Bom dia para você que acompanha o portal SV Notícias, Rádio Brasil. O tempo fechou, né? Aqui em Santa Bárbara do Oeste a previsão é de chuvas. Está havendo relâmpagos, né? E olha só o lado de Capivari, né? Está assim, já está chovendo por aqueles lados lá. E olha como estão as nuvens carregadas e começam a ventar. Olha só. Olha como o tempo está indo para o lado americano também. Estou em cima aqui do viaduto que liga a SP 304. E o seu bairro aí, como está? O tempo fechou. Né? Esse lado aqui é para o lado do bairro Santa Luzia. Opa! Aqui, ó. O lado de Americana. Eu vou subir aqui, mas não vou fazer loucura não, hein? Está aí. O problema é próximo muitas fiações aqui que podem chamar raio também, né? De alta tensão. Local muito aberto. É bom evitar vocês andarem em locais assim. Aqui a SP 304, sentido americana, Santa Bárbara, que vai para Piracicaba. Estou em outro ponto da cidade. Como você pode observar ao vivo, fazendo 360 graus aqui. E a chuva vem para ficar, né? Olha só. Olha só. Olha só. Aquele local branco, né? Que está chovendo, né? Você pode observar mais um pouco conosco. Olha só. Do Pisserno você é, né? Como que está aí isso, Maré? Mas olha as nuvens, como estão. Está por esse lado aqui, ó. Escurecendo. Vai cair uma água. E o vento está mais de 15 quilômetros por hora, viu? Aqui você conseguiu observar pelo portal SB Notícia em 360 graus, né? Todos os pontos. O lado aqui de Limeira, Rio Claro. O lado de Piracicaba. Olha só. É isso aí, Ricardo. Vai olhando aqui conosco, aqui, ó. As iluminações já estão começando a acender os postes aqui, né? Porque começam a escurecer. E isso acaba deixando em alerta Tanto os bombeiros A equipe da Defesa Civil, também de Santa Bárbara, né? Porque sempre existem pontos de alagamento. E com isso, se toda essa chuva aqui vir que está previsto Com certeza a parte ali da SP-304 Pode realmente alagar. Aqui já é pelo lado, área central de Santa Bárbara do Oeste Que você está observando como está E com registro aqui, então, pelo portal SB Notícia e Rádio Brasil Com você, Cláudio Mariano, para o Jornalismo da Brasil E aí Obrigado.